Neste final de semana, a polícia de Rolim de Moura registrou várias ocorrências. Em uma delas, através de uma denúncia anônima, a polícia militar do 10º Batalhão em Rolim de Moura recuperou uma motocicleta com restrições para furto, roubo, na tarde deste sábado, 10 de dezembro, no bairro Centenário. A informação é que o veículo foi abandonado na Avenida Rio Branco, no bairro Centenário, no município de Rolim de Moura. O veículo foi encaminhado para a Unisp de Rolim de Moura, onde foi registrado a ocorrência, permanecendo à disposição para ser devolvido ao verdadeiro proprietário. Em outra ocorrência, a polícia recapturou dois foragidos. A dupla de criminosos foi presa na sexta-feira de tarde. Eles estavam em uma residência no bairro Planalto. Os policiais de posse dessas informações foram até o local. Os criminosos perceberam a aproximação dos PMs e, em seguida, saíram fugindo a pé, pulando vários muros de residências. Em seguida, eles foram interceptados por policiais da Petran e também da Rádio Patrulha. Eles foram presos e trazidos aqui para a Unidade Integrada de Segurança Pública para o registro de ocorrência. Sobre eles pesam vários crimes. Eles respondem por crimes de posse ilegal de arma de fogo, por violência doméstica, roubo e furto, dentre outros. Em seguida, eles foram levados para a Unidade Prisional Semiaberto, aqui de Rolim de Moura. Em mais uma ocorrência, foi possível perceber a importância das pessoas denunciarem, mesmo que anonimamente. Sendo assim, foi possível a Polícia Militar do 10º Batalhão em Rolim de Moura recuperar mais uma motocicleta, que havia sido furtada e em pouco espaço de tempo. É uma motocicleta CG-150, que foi abandonada na Rua Esperantina, no bairro Centenário, em Rolim de Moura. A informação é que o veículo havia sido furtado poucas horas antes de ser encontrada na madrugada, desse sábado, dia 10 de dezembro. A motocicleta foi encaminhada para a Unicef, onde foi registrada a ocorrência e permanece à disposição para ser entregue ao proprietário.